Amores, eu decidi que agora eu vou compartilhar algumas diquinhas de dia a dia com você E o que acontece? A gente acorda assim, com essa cara linda Então, cara lavada Só que você pode ter uma ajudinha extra, sabe? Porque eu, por exemplo, fiz maquiagem definitiva Mas, como em tudo, eu gosto do equilíbrio, do bom senso Então, ó, você vê que quase você nem nota que eu tenho maquiagem definitiva Por quê? Porque é um realce Pra você dar aquele upzinho e já acordar mais bonitinha Sem exagerar na dose Dá uma olhadinha, ó Minha sobrancelha, ela tá desenhadinha Ou seja, ela me ajuda Porque dessa forma, o que que acontece? Eu, quando vou tirar, eu não erro o desenho Isso já te ajuda bastante, né? E evita tantas idas toda hora e ter que ir lá tirar a sobrancelha Você mesma consegue limpar e manter o desenho da sua sobrancelha Outra dica bacana, ó Olha o meu risquinho de delineador, gente É tudo, né? Pensa você acordar e dormir E fazer tudo na piscina Tudo já com esse delineadorzinho E já acelera aí o processo de você se arrumar, né? E outra dica, ó Eu tenho nos lábios Não só no contorno Preenchendo Essa corzinha do meu lábio Ela é natural Natural Entendeu? Eu acordo assim Então, fica a dica pra você Que isso vai ajudar você no seu dia a dia Agora eu vou me maquiar pro dia a dia Ou seja, é só passar um filtrinho solar E realçar esses detalhezinhos Tá bom? Bom, gente, é o seguinte Já mostrei pra vocês o meu make natural Mas a gente pode melhorar um pouquinho De uma forma muito prática Eu uso todos os dias Esse produtinho aqui Que é o quê? É um filtro solar Vou falar a marca Porque é da Shiseido E ele cuida da minha pele Protege contra o sol Deixa uma aparência veludada Maravilhosa E você vai ficar bem naturalzinha Então, o que a gente faz? Gente, não tem segredo Ó Eu faço papum Que é pra cobrir as minhas sardas Que eu não gosto de sarda Olha que eu tô virando gueixa Uma gueixa tropical, claro, né gente? Ó Muito básico É um protetor solar E eu faço assim, ó Que é pra não borrar o meu batonzinho natural Entendeu? Aí Finaliza na testa E Você fica com a pele mais lisinha Protegida Claro, escolha um tom que combina com a sua pele, né gente? Senão Às vezes a pessoa erra a mão na cor Fica parecendo um fantasminha Ó É isso Super De boa Segredinho Agora eu vou realçar a minha maquiagem Porque às vezes A gente pode ter esbarrado A base passada por cima Cotonete Eu uso esse sabãozinho aqui Que é de recém-nascido Que ele é bem Neutrinho Pra quê? Eu ponho uma gotinha E eu vou tirar o excesso da maquiagem, ó Ou seja, com isso Eu realço A maquiagem definitiva Porque tem gente que faz a maquiagem definitiva E depois faz maquiagem em cima Socorro, né gente? Não aproveita nada Gasta dinheiro à toa Ó Aí você vai limpar Ó E realçar Aonde você tem o make definitivo Ó Uau E pra finalizar Você vai ver a diferença que dá na boca Vai jurar que eu passei batom Ó Isso Isso Eu tô fazendo pro dia a dia Mas quando eu faço uma maquiagem mais pesada Eu faço a mesma coisa E meu batom Eu tô sempre com meu batomzinho pronto Não é o máximo? Aí Prontinha Prontinha Se você quiser Se você quiser Passa seu ribelzinho Ou pra quem tem os cílios que eu vou colocar E você vai ver Os cílios O alongamento de cílios super natural Você tá linda Pronta pra tudo Tá dada a dica Olha que maravilhosa Gente É o máximo, né? Com muito pouco Você pode Ficar linda Maravilhosa E natural